Agora, como toda semana, hora de bora lá! E eu te convido a conhecer uma exposição muito bacana aqui em Rio Preto. Hoje o SBT e você está aqui no SESI e nós viemos olhar de pertinho a exposição J. Borges. Você sabe o que é uma xilogravura? A xilogravura é uma técnica de impressão feita a partir de uma matriz entalhada. Essa matriz é coberta de tinta e impressa em uma folha de papel. É uma espécie de carimbo. Olha só que máximo, gente! Você está vendo aí um pouquinho das imagens da arte que está exposta aqui. E o que representa essa literatura em forma de arte do J. Borges? O que passa a obra dele para a gente? O J. Borges vai retratar o rico universo nordestino, cotidiano dessas pessoas. As dores, as alegrias, as festas populares, os costumes, as crenças. E isso nos aproxima a essa realidade e é muito importante para a gente valorizar essa cultura, a cultura brasileira. Tem 44 xilogravuras, 8 delas são inéditas e 28 dos trabalhos mais importantes do artista. E olha que sorte a nossa! Encontramos aqui um grupo de alunos do CAEC conhecendo a exposição. O CAEC é um centro de atendimento educacional especializado que atende jovens e adultos da cidade de Rio Preto com deficiências intelectuais e também surdez. A gente trabalha em cima de oficinas, então tem as oficinas profissionalizantes e também as de AVD, que é as atividades de vida diária, para eles terem maior autonomia na sua vida. Disponibilizar para os nossos educandos essas vivências culturais é muito importante, porque eles podem, com isso a gente trabalha o estímulo à leitura, através da literatura do Cordel. E também a gente valoriza a cultura do Nordeste através dessa arte popular tão rica que nós temos aqui, que é a xilogravura. E eu vou bater um papo com a Daniela. Ela é uma das alunas do CAEC. Tudo bom com você, meu amor? Tudo bem. Tudo bem, tudo. Você está boazinha? Gostou daqui? Gostei daqui. Qual quadro você mais achou lindo? Lindo? É aquele ali, porque eu passei a mão. Ah, igual esse aqui? É, igual esse. Por quê? Porque esse aqui dá para sentir? Dá para sentir. Dá para sentir. Estou curtindo o passeio, porque a gente aprende muitas coisas importantes, legais, coisa boa, né? Coisa bonita. Cordel, xilogravura, né? Cordel, xilogravura. O pessoal de casa pode vir conhecer aqui o César. É legal. E, gente, olha só que privilégio para nós aqui de São José do Rio Preto e região estar tão próximo, né? De artes tão lindas como essa daqui. Não é? Um artista renomado. E elas estão no César. Até que dia, Gabriele? Até o dia 9 de setembro, a exposição fica aberta ao público de quarta a domingo. Até o dia 9 de setembro, a exposição fica aberta ao público de quarta a domingo.